Testando hoje mais uma variação da 4-3-3, porque está num momento excelente. Pegamos hoje a 4-3-3 com o falso 9. Olha só, já veio o Ney Berrante, vocês estão ligados que ele tem história aqui no canal. Ele é muito bom, tá? Uma cartinha sensacional e joga de meio campo esquerdo também. Então pensei em começar com ele, mas temos esse Lucas Mouras. Mouras não, né? Moura, que é muito bom. E aí? Ney, Lucas Moura, Ney. Vamos de Ney, né? Ney sempre tem a vaguinha dele aqui. Galera, agora eu tenho uma indicação aqui sensacional pra vocês. É um momento patrocinador, então presta atenção. Ó, principalmente pra galera que quer melhorar a autoestima. Então eu tenho um recado aqui da Manual, uma parceira aqui de muito tempo do canal. Ó, pra vocês que tem problemas capilares, a Manual é a melhor solução pra isso. Da Manual é tudo online e prático. A empresa oferece tratamentos para estágios de calvícies iniciais e avançados, junto com o acompanhamento de um médico virtual e também entrega os produtos direto na sua casa com uma embalagem bem discreta. E como você faz isso, talvez você esteja perguntando. Bom, aí você entra no site e responde o questionário com seu histórico médico e o seu problema capilar. E aí você vai receber já uma recomendação de tratamento individual e personalizado. Tudo isso com os médicos especialistas nos assuntos. Então não perde tempo, o negócio é bom. O tratamento é bem simples, apenas dois minutos por dia. Fazendo tudo conforme a prescrição médica certinho, os resultados começam a ficar mais visíveis a partir do quarto mês. Bom, eu vou deixar aqui o link também na descrição e no primeiro comentário fixo, caso você queira saber mais sobre o produto e também mais sobre a Manual. Vai lá, vai estar tudo certinho. Você consegue tirar todas as suas dúvidas também. Tem tudo bonitinho lá pra vocês e aproveita essa oportunidade. Bom, quem tem acompanhado tem visto que o draft tá bem apelão. E eu não consegui ainda o Vini Júnior aniversário, mano. Eu não sei se eu queimo ele agora, já com essa cartinha que é excelente. Ou vamos aqui de Barnes, que é uma cartinha aniversário, né? Excelente também. Eu vou de Barnes, ainda tô na esperança de conseguir esse Vini Júnior aniversário, mano. Uh, papai, que isso? Puskas, Sanches e o Gulitão. É, aqui vai ter que ser Gulitão. Se bem que esse Puskas, mano, olha. Mano, esse Puskas aqui tá finalização gigante. Tem um ritmo muito bom, mas a finalização dele é o destaque. Mas é o Gulitão, cara. Vamos de Gulitão, que eu possa usar ele até de meio campo central. Se aparecer outro atacante bom. E de ponta direita... Aí, Lucas Moura, veio de novo. Será que eu vou de Messi, mano? Lucas Moura... Vamos confiar no Luquinhas Moura. Deixa o Messi pra depois. Volante. Aí temos um problema, né? Vou pegar o Witzel, mas a gente precisa de volante melhor. E já de meio campo central... Eu queria muito, muito testar esse Bruno Guimarães e ele veio, hein? Dedicação alta, barra alta. E tem cinco de fintas. Joga de volante também. Todas stats dele são acima de 83. O ritmo é 83. Finalização 83, 90, 91, 87, 90. É um motorzinho monstrinho, cara. E olha só, a gente tem um trio brazuca excelente, né? Bom, já tô louco pra jogar com o Bruno Guimarães. Então... Toma, manda aí que tote também. Tá ótimo. Quem vai mandar agora? Vai, um Nesta aí com o tote. Eita, eita. Olha. Vamos de Varane, hein? Varane também é brabão. Cara, o time inteiro tá bom por enquanto, hein? Lateral esquerdo. Ih, rapaz. Não dá pra elogiar muito, não. Tem que ficar quietinho. Vamos pegar o Pedrosa. E na direita... Dalô é interessante, né? Defende bem, ataca bem. Eu acho que eu vou com esse Dalô mesmo. E no gol. Vamos de... De manhã... Manhã, o Dudak. Vamos de manhã. Ó, já daria aí pra ir pro jogo se a gente conseguisse um lateral esquerdo melhor, tá? O resto tá ok, né? Tirando o Witzel ali. Mas mesmo assim, acho que o Witzel já tá ok. Ih! Mais uma cartinha aniversário, então. E olha que foram excelentes goleiros, né? É que eu vou testar o Onana. Não testei ele ainda no aniversário? Não que eu lembre. Temos um goleiro melhor, então. Trocamos o goleiro de Milan pra Inter de Milan. Pronto, resolvemos o problema no lateral esquerdo. Temos o Angelinho, essa carequinha maravilhosa. Dedicação alta, barra alta. É, ataca bem, defende ok. E já temos um time pronto, né? E vem mais bons jogadores. Cara, eu acho que eu vou pegar o Rafa Marques. Dá até pra usar ele como volante. Se bem que essa tática não tem volante. Tem, tem, tem. Tô maluco. Deixa ele aqui, então. Ó, numa dessa, o Witzel pega o banco. Jorginho já no Arsenal. Senão temos o Horta. Vou botar o Jorginho aqui. Olha, se apareceu o Ginolá. O sonhado Ginolá ia ser coisa linda, tá? Me toma. É bom. De Jong é bom, mas esse Coke, aniversário, já apareceu aqui. E jogou muito. E outra, né? Nosso Ney ali tá fora de posição. Então, por enquanto, vamos assim. Depois a gente vê o que a gente faz com o Ney. Rapaz do céu! Aí temos um problema. Porque apareceu o Vini Jr. de novo. Mas não é o Vini Jr. que eu quero ainda. E esse mané já apareceu aqui no canal. E foi simplesmente fantástico. O que eu posso fazer também é o seguinte. Botar ele de SA. Olha isso, mano. Botaria ele de SA. E traria o Gullit ali pra meio campo central. E transformaria o Coke ou o Bruno Guimarães em volante. Ficaria muito apelão isso. Vou fazer isso, tá? Então a gente deixa aqui o mané. Não, aqui... Tudo bem. Pegar esse aqui mesmo. Tamo na reta final. Cara, rejeitei dois Vini Jr., hein? O Vini Jr. deve estar pistolaço comigo, cara. Mas o Vini Jr., na moral, cara. Eu só quero você aniversário, mano. Aparece o aniversário que a gente bota no time. Diogo Jota, mais um super bem-vindo aqui. Vai, Vini Jr. Tem chance ainda de aparecer. Nada. E o Ginola é aquilo que eu falo pra vocês, né? Eu nem peço mais. O homem não vem, cara. Pra mim é impressionante. Já vi gente comentando. Lucas, consegui. Ele apareceu pra mim. Mas, cara, pra mim... Ele não vem. Opa, mais um lateral esquerdo interessante aqui, hein? Mendy e o Spina Zola. O Mendy empata ali no ritmo. Ganha na finalização. Ganha no passe. Perde na condução. Perde na defesa. E ganha no físico. Deixa eu ver. E tem 4 barra 5. Nossa, é muito bom. E o Spina Zola, 4 barra 4. É, deu pro Mendy, hein? E aí a gente melhora aqui um pouquinho a nossa lateral. Cara, temos um timaço, hein? E aí eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. O Kouk, ele joga de volante também. Ele tem 84 de físico e 83 de defesa. O Guimarães tem 87 de físico e 87 de defesa. Então eu acho que eu vou transformar o Guimarães em volante. Vou trazer o Goulitão pra cá. E de SA a gente vai encaixar o Mané. Vai ficar lindo isso. E se o time não render, daí a gente traz o Diogo Jota de SA e tira o Barnes e bota o Mané aqui na ponta. Ou então dá até pra botar o Ney ali, né? Tem um Ney berrante aqui que ele merece respeito. Já fez história aqui no canal. Como eu vou tirar o Witzel, eu vou deixar já o Marques no banco, né? Como eu vou botar o Bruno Guimarães ali, só pra gente ganhar mais entrosamento. O entrosamento vai pra 27. Fica muito bom. Luiz Garcia foi o escolhido. Agora vamos ver o nosso resumão. Tá aí, ó. Bruno Guimarães, hein? É, Bruno Guimarães, Van Dijk, Goulitão, excelentes cartinhas. Hakimi, Maldini, Eusébio, Brabo também. Meioca dele tá meio fraco, mas acho que ele vai fazer a substituição. Ó, bora fazer aquilo que eu falei pra vocês. Então, Goulitão vem pra cá. Guimarães joga de volante. E entra o Marézinho aqui. Vamos ver se vai ficar bom isso. E vambora. Ô, Kouk. Tocou no Lucas. Ai, mano, viajei. Olha isso. Caraca, mano. Foi todo um trancando ali a jogada. Quase tomamos. Boa, boa. Boa jogada. O problema é que é o Maldini aniversário. Esse Maldini é poderoso demais, mano. Contra-ataque dele de novo. Bora com o Saka. Vai não, né, Saka. Goulitão. O Maldini... Mano, o Maldini tá cortando todas pra ele. Impressionante. Olha o Kouk. Que isso. O jogo bugou ali com o domínio dele. Toca com paciência pra tentar desempatar o jogo. Boa jogada. Nossa senhora. Fala do Lucas Moura. Da onde que ele tirou esse voleio, mano? Rapaz do céu. Que lindo gol. Boa jogada. Vai. Sim, mano, Lucas Moura. Muita velocidade. Nossa. Tá destruindo, mano. Tá destruindo. A gente tem Mané, tem Gullit. Tem o Barnes. Tem um monte de jogador apelão. Quem eu imaginava que não ia destruir tanto, tá destruindo. Lucas Moura. De novo ele, ó. Ele bota na frente. É muito rápido. Quase. Gullitão já aparecendo bem aqui. Já bota na frente. É um passe perigoso, mano. Tem que tirar daí. Tem que tirar daí. Tem que tirar daí. Isso. Nossa. Agora o Gullitão viajou aqui, mano. Boa, goleiro. Ah, a bola passou entre as pernas do meu jogador, mano. Vai, Onané, tua. O Mané vai passar pra ponta agora. Eu vou tirar o Barnes e vou botar o Jota. Mais um gol. 3x0. Diogo Jota. Acabou de entrar, mano. A reação do Will Zeb ali, mano. Botei na mão na cabeça. Mano, o cara ficou nervoso, ó. Ele ficou pistola e não tá jogando mais. Tá vendo? Ele parou de jogar, ó. Tomou o terceiro gol. Ficou pistolinha, mano. Ficou pistolinha. Não sabe perder, tá vendo? Então desiste mesmo de uma vez, vai. Ó, não tá jogando mais, tá vendo? Vamos ver se ele vai decidir jogar de novo. Mais um. 4x0. Vai ter que desistir, filho. Vai ter que desistir. Mano, ele não tá jogando mais, ó. Ó, tô fazendo... Eu tô fazendo embaixadinha aqui no meio-campo, cara. O cara não joga mais. Ele ficou nervoso. Ficou brabo. Porque ele tava tomando 3x0. Aí tomou o quarto gol e ele não joga mais. Eu tô brincando. Ó, ele pega a bola e ele fica girando. Ó. Ele fica fazendo isso, tá vendo? Nossa, da onde que o goleiro recuperou essa bola, mano? Mais um, então. 5x0. Mais um. Agora o gol contra. É, amigão. Ficou feia coisa pra ti, cara. Aí ele fica usando animação ali que o jogador fica... Fica lamentando. Não joga. Perdeu, filho. Perdeu. É melhor desistir, né? Do que ficar irritando assim, cara. Não quer jogar, desiste, pô. Mas tem gente que não sabe perder, né? Fica fazendo isso. Ele acha que eu vou desistir, talvez, porque eu vou me irritar. Nada, mano. Eu vou esperar até o jogo acabar. Ele pode ficar driblando, brincando aí o tempo todo. Ó, nem mostrei pra vocês. 7x0, tá? Fiz mais um gol com o Coke. 8. Vamos ver até onde isso vai parar. É, família. Acabou. Ele ficou brincando o segundo tempo inteiro. Depois que ele tomou o 3x0, ficou nervosinho. Ficou nervosinho. Não desistiu e tomou de 9x0 pra aprender aí. Sei lá, mano. Não sei porque o cara faz isso, né? Ele não queria jogar, mas ele queria me irritar. Só esse motivo mesmo. Mas, enfim. Quando o jogo tava pegado, a gente tava ganhando 3x0. E apareceu aqui o Mané. O Lucas Moura foi o destaque do time, né? No primeiro tempo quando o jogo tava pegado. Esse Bruno Guimarães aqui é bom. Como eu falei pra vocês, é um motorzinho. Tá em todos os lados do campo. Junto com o Gullit e o Coke formaram um trio aí maravilhoso de meio campo. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.